Boa tarde a todos, bem-vindos a mais um vídeo aqui das minhas raspadinhas. Pessoal, eu sou a Ana Fortuna e vamos ver então aqui o que é que a sorte nos reserva para hoje. Temos a 20 vezes, a 000, a 017, uma pé de meia, 10 vezes, a 043, a 020 e a 004. Vamos começar aqui pela 10 vezes, a ver o que é que a sorte nos reserva aqui para hoje. Os nossos números são o 15, o 25, o 19, o 12 e o 29. O 29 tem 40, o 12 tem 4, o 19 tem 10 mil, que é o prêmio máximo desta raspadinha. O 25 tem 2 euros e o 15 tem outros 10 mil. E o número da sorte é... O 24, vamos ver a próxima, a 10 vezes, a 020. Temos o 27 com 4, 30 com 20, 14 com 5, 17 com 5, 13 com 40. E o número da sorte é... E o número da sorte é... Terminar em 6. 16, não temos. Vamos ver a próxima. E esta é 043. Vamos ver os prêmios para ser diferente. 20 euros, 4 euros, 5 euros, 10 mil e 2. O número da sorte é... O 29. 29, 2 euros. Já salvei o vídeo e já amarei também o vosso like. Vamos ver se temos mais... O 13, o 26, o 20 e o 22. Vamos ver agora as 20 vezes. E esta é 017. Vamos ver os números da sorte. O 21 e... O 17. E os nossos números do jogo são... 19, com 500. 29, com 100. 26, com 1.000. 30, com 50. 15, com 1.000. 17, não... 13. Não, parecia 17, pessoal. Bem, podia ser 17. 25 com 20 mil, 22 com 25, vamos ver os prémios aqui, 20 mil, que maravilha, vamos ver se é prémio, é o 20, ao lado do 21, 20 euros, 18, não pessoal, não oferece, vamos ver, esta é 000, vamos ver se é nesta, que está aqui, vamos ver os valores dos prémios aqui, 10 euros, 100 euros, 50, 20, 20 mil, 2 euros, mais 2 euros, 1.020 euros, 500, e os números da sorte são, o 19, e o 25, vamos ver se é aqui nos 20 mil, tem o 19 ou 25, 16, será que é aqui nos mil, 18, não é, nos 500, 24, aqui nos 100, número 17, estava a bocar, numa outra raspadinha, número de sorte, para 10, 14, para 20, 13, para 25, é o 22, pessoal, vocês não fizeram like, façam like, a ver se tem um aqui sorte, nos restantes nomes que faltam, 20 euros, nos 2 euros, ou 21, nos 2 euros, 28, e estes 2 euros, será que tem prémio, é o 26, também não tem prémio, vai, vamos ver aqui, vamos ver aqui, a pé de meia, no vídeo anterior, estava bem premiada, vamos ver se temos, continuamos com sorte aqui, com a pé de meia, temos então, temos o arco-íris, símbolos do jogo, o arco-íris, a bola de cristal, e o osso, e os símbolos do jogo são, a estrela, um saquinho por mês, um saquinho por mês, de 1000 euros, mais 2 sacos de textos, e ficamos com 1000 euros, durante 5 anos, a pata, o osso, temos prémio, pessoal, já salvei o vídeo, já merece aí, o vosso like, vamos ver, se temos mais, a pata tem 30, o lingote, aqui deste lado, com 30 também, o ferrão, o ferrador, com 9 euros, cofre, com 15, notas, com 6, e aqui estes 60, é o pote, o trevo tem 12, e aqui, o osso tem, 3 euros, pessoal, temos então, aqui, 13 euros, nesta, permeada, mais aqui, o 29, com 2, faz 5 euros, investimos aqui, 7, 10 euros, temos um retorno de 5, pessoal, muito obrigada, por assistirem, e resta desejar aí, uma boa tarde, uma excelente tarde a todos, se gostaram deste vídeo, façam like, deixem ficar aí, o vosso joia, e, subscrevam também, o canal, se gostam deste tipo, de conteúdos, que é um incentivo, uma forma de continuar, a fazer, vídeos, já sabem, que é grátis, não pagam absolutamente nada, e, é uma forma, de entretenimento, e diversão, sejam responsáveis, joguem sempre, com moderação e responsabilidade, e, é isso, boa tarde.